Pequeno, de rabinho enrolado, focinho achatado, dobrinhas e muito, muito amor pra dar. Venha conhecer o cachorro que não para de conquistar os corações dos brasileiros, o Pug. E aí, pessoal? Hoje a gente chamou o Alex, que é do canil Piffer Pugs, ele é referência de criação de Pug, pra nos falar um pouquinho mais sobre essa raça. Tudo bem, Alex? Prazer. Principal, pra começar, qual é a origem dessa raça? O Pug é uma raça de origem chinesa, ela foi desenvolvida na Europa, há muitos anos atrás, e ficou mais popular no Brasil, com a novela Por Amor, de 1998, depois veio logo em seguida o filme Mibi, Homens de Preto. O Pug falava. O Pug falava, exatamente. E qual que é o temperamento dessa raça? É uma raça, por incrível que pareça, você vindo aqui, dormindo, tudo, é uma raça bem agitada, mas é uma raça que cansa muito rápido, é uma raça que requer um carinho, gosta de carinho, como qualquer outro animal. É uma raça feita pra família, ideal pra apartamento, pra crianças, pra idosos, porque é uma raça que nunca requer muito cuidado na questão de atividade, de espaço. Não é aquele cachorro que você precisa sair sempre pra gastar energia. Nem, nem. Que a minha cachorra, se eu não saio com ela duas vezes por dia, terrorista. Não é uma raça atlética, não é um pitbull, não é um labrador, não é um golden retriever, que você precisa sair com ele duas, três vezes por dia pra queimar energia. A energia do Pug é queimada em poucos minutos, em dez minutos ele já tá cansado, já vai ali, recarrega energia, já volta de novo, basicamente é isso. Ideal pra apartamento, ideal pra pequenos espaços. Alex, a gente ouve falar muito sobre os problemas de respiração dele, por causa desse focinho curto que ele tem. O Pug sofre disso, não sofre? É um probleminha? Não, ele não sofre. É uma característica da raça, isso chama-se braxefalismo, focinho curto. Não quer dizer que o cachorro tem problema ou vai ter problema. Se o cachorro, se você tiver adquirido um cachorro saudável, com uma boa precedência, você não vai ter problema. O que acontece muito hoje é que essa dobra, que a única dobra que tem sobre o focinho do animal, às vezes ele é tão grande que ela acaba ficando em cima da narina do animal. Então acaba que a respiração fica um pouco mais comprometida, o cachorro pode roncar um pouco mais e tudo mais. Mas tirando isso, tem algum cuidado que o dono do Pug precisa ter, referente a essa questão? O cuidado principal, como eu disse, é uma raça pra apartamento, uma raça que não requer tanto atividade física, as atividades físicas que você pode fazer, de passeio, de brincadeira, sempre fazer num lugar fresco, num lugar não muito exposto ao sol, muito tempo ao sol. É uma raça que gosta de um ar condicionado, de um piso frio. Ele não tem tantas dobras no corpo, mas ele tem essas dobras que você acabou de comentar. Tem que ter algum cuidado, alguma higiene específica por causa dessas dobrinhas? Essa dobra tem mitos e mitos na internet, né? Ah, tem que limpar, dá problema. Essa dobra, por molhar, por ser uma dobra mais fechada, pode criar uma acne, um fungo, uma umidade ali por conta de beber água, enfiar a cara na água, aquela coisa toda. Então, a gente pede sempre pra cada uma semana estar limpando ali, cada três dias limpando aquela dobrinha. Não necessariamente você precisa fazer com essa frequência, mas aí você vai ter um cachorro já sem cheiro, sem nenhum problema. No corpo do animal, ele não tem outra dobra além da dobra da junção, da coluna dele, né? Hoje você consegue ver um monte de pug com várias dobrinhas no decorrer do corpo. Parece até um Shar-Pei, mas não é um Shar-Pei, né? Mas não pode. Então, o cachorro que tem muito a dobra, que foi adquirido e tem essas dobras, aí pode ser feita a limpeza normal, como com banho e tudo mais. Uma dúvida que tem surgido bastante referente à queda de pelo. Ele é um cachorro que solta bastante pelo? É, essa é uma pergunta que eu respondo muito. Como a gente tá falando aqui, é um cachorro. É uma vida. Não é um ursinho de pelúcia, entendeu? Se você não quiser que o cachorro solte pelo, não quiser que ele coma, não quiser que ele faça cocô e tudo mais, não compre um cachorro. Compre um ursinho de pelúcia. É uma raça que cai pelo como qualquer outra raça. O que pode ser feito pra diminuir essa queda de pelo, pra você não ver sua casa tão suja, a roupa tão suja, é fazer uma escovação diária a cada dois dias do cachorro com pelo ao contrário, pra tirar aquele excesso de pelo morto, de subpelo do cachorro morto, e aí vai evitar que caia em casa. Alex, pra fechar, o que as pessoas que estão pensando em ter um pug não podem deixar de saber? Primeiramente, estudar, ver se é aquilo mesmo que a pessoa quer. Procurar canis sérios, canis que prezam a saúde em primeiro lugar, antes de um cachorro belo, um cachorro saudável, como a gente traga um cachorro bem de saúde. E não ir na empolgação, não ir na ansiedade buscar um cachorro, porque é um cachorro que vai viver muito tempo com a família, então, fazer as coisas com o pé no chão mesmo, ir visitar o canil, procurar referências do canil na internet, e hoje a gente tem vários mecanismos de busca aí, eu acho que basicamente é isso. Obrigado, cara. Obrigado, eu. Gostou? Curta e inscreva-se no nosso canal pra ficar sabendo dos próximos vídeos. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti